A CIDADE NO BRASIL 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 Joga aqui, seu povo. Joga aqui, ó. Eu olhando um pouco, falei, vai. O senhor, o cara, 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 esse senhor, o cara. Falei, pô, ele quem é? Esse aqui não é doido. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é. Eu ouvi dizer que ele tá fazendo tudo, porque ele tá fazendo tudo. É, é. É, é, é. O que é isso? Eu estou com a cabeça. Eu vi esse aqui. Eu vi esse aqui. É que ó, como que bateu aí todo mundo aí, apanhou todo mundo não, tem vírgula aí, eu bati, eu tô batendo todo mundo Você ganhou o quê, por quê?